Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer Lucas na área Caiu um pedidinho aqui pra mim agora, nesse Drink Mania Aqui perto de casa mesmo, ó, tá? Então já dei cheguei, é rapidinho a descida Eu vou de bike mesmo, tô aqui ó, com a mochilinha Tá? A moto tá arrumando ainda Então, vamos lá comigo nesse pedido, hoje é que dia? Hoje é sábado, né? Sábado dia 26, promoção aparentemente não tem Deixa eu ver aqui, promoção 7 por rota Mas aí é feita de carro, então vai ser seco mesmo Então vamos lá, acompanha a gente nesse pedido Tomara que dê tudo certo, não dê nenhum problema Se der eu vou gravar, tá ok? Vamos lá Cheguei aqui na coleta Agora a gente vai dar saída aqui Vamos ver aí como é que vai ficar A gente vai esperar aqui Aqui é ruim de sinal mesmo Quando você vir pra cá Aqui ó, deu um pontinho de sinal mano Mais suave Consegui saída Dei saída Ó Lucas Souza, né? Isso mesmo Beleza? Beleza, obrigado cara Bom trabalho aí Valeu Vamos lá Vamos ver onde que é essa rua agora aqui Coleta feita Acho pior que aqui é mó ruim de sinal mano Essa rota é chapa quente Dirija suavemente É meu brother Mas Deixa eu ver Ah, é pertinho mano Ah, já sei onde que é já mano Já sei onde que é Marcha É isso aí rapaziada Chegamos aqui Na entrega Só achar esse número 35 aqui agora É ali pra baixo Trinta e três Mano, trinta e cinco Mano, trinta e cinco Cadê o maluco? Vou dar cheguei Mano, não tem trinta e cinco aqui Tem cinquenta e cinco Cinquenta É o senhor Olha aí Mal boqueta Tá vendo? Não tem trinta e cinco Mano Ah, vamos lá de novo Tchau 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 mandei uma mensagem aqui pro cliente vamos ver se ele vai responder ô moço, você tem o número 35 nessa rua? 35, moço aqui, ó não é 35 não? onde tá escrito vence? não, é 33 é caramba é, deixa eu ver é o Lucas Lucas Souza número 35, ó lá em cima o único Lucas que tem aqui é lá em cima quer ver? deixa eu te dar pra passar que eu te mostro tá vendo a penúltima casa do outro lado a penúltima casa do outro lado? portão marrom é, tá bom vou subir lá então obrigado, hein? sim caramba, lá em cima bora lá, bora lá quando os números na rua é bagunçado, mano é foda porque se for ladeira tem que ver direitinho a gente não tem, mano caramba, não tem número 35 nessa rua eu tô na rua correta, velho vou coçar aqui 14 não, não é, mano número 35 caramba, só o B.O. hein, rapaziada vamos lá ser nosso porte, mano para não responder, fi é marcha na boneca vamos lá estou com um problema o cliente não sabe o código não encontrei o cliente vamos lá o mesmo B.O. de antes só que dessa vez, rapaziada o que acontece? eu não encontrei o número tá? no outro vídeo que eu fiz eu tinha encontrado o número eu tava na porta do cliente só que ele demorou pra descer e na hora que ele desceu ele cancelou o pedido e queria que eu entregasse o pedido pra ele com o pedido cancelado na minha tela aqui então eu recomendo que você nunca entregue depois que o cliente cancelar cancelou, já era, velho entendeu? você tem que pegar o pedido ou devolver pro estabelecimento ou descartar ele tá? porque geralmente os clientes eles fazem isso justamente pra ficar com o pedido pra eles entendeu? e não pagar nada qual que é o nome? Lucas Lucas do quê? ah, sim, beleza é isso mesmo aí, ó já encontrei o cliente, ó tá? vamos ver lá o número não é esse vamos entregar lá pra ele eu já ia acionar o suporte já por isso que é bom, galera vocês sempre se comunicar pelo chat com o cliente entendeu? que número que é aí? caraca, eu passei por aí nem vi, mano nossa, cara eu falei, caramba pior que eu acabei de receber um negócio aí eu vi você do outro lado ali eu falei, caramba 35, cara qual que é o código? é 1183 1183 1183 1883 se eu tivesse já tinha recebido aquela hora ah, então desci, subi desci de novo beleza, Lucas deixa eu só é isso aí, rapaziada finalizado mais um pedido aqui vocês viram a importância de falar com o cliente no no suporte no lá onde tem as mensagens numa dessa aqui, ó eu não ia conseguir entregar pra ele não, mano entendeu? aí o que ia acontecer? ia cancelar o pedido ia ser mó transtorno do caramba graças a Deus deu tudo certo agora vamos meter marcha vou lá pra casa lá vamos ver se dá pra fazer outra entrega aí beleza? eu vou almoçar agora meter marcha rapaziada dúvida, crítica, sugestão, elogio deixa aí nos comentários aí que eu vou responder o mais rápido possível beleza? forte abraço a todos e até o próximo vídeo fui